Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês se lembram do ator Claudio Reirinchi? Ex-Paquito da Xuxa, Claudio Reirinchi atuou na primeira temporada de Malhação em 1995. E a sua última novela foi Pecado Mortal, na Record em 2013. Desde então o ator foi dispensado da emissora e atualmente, sem trabalho na TV, trabalha como professor de Jiu-Jitsu. Claudio espera uma oportunidade para voltar a atuar. Hoje o ator está com 49 anos. E aí E aí E aí E aí E aí